O que vive aqui me faz voar como um passarinho Do lino pro céu eu vou decolar Aonde eu vou, quem vai dizer o que vai acontecer? O meu caminho encontrar, ao ver o seu eu vou me deixar O meu caminho encontrar, ao ver o seu eu vou me deixar O Tink é perfeito Do jeitinho que você pediu, Fah, uma carroça super grande Mas pra que é? Me fala, por que tanto mistério? Eu adoro ver que seu cérebro está sempre funcionando Deixa comigo agora São patinhos, ou, ou, ou coelhinhos É um adversário volante, não é? Acertou! Você não deixou passar nada, Tink Eu já vou andando, a gente se vê Você vai aprontar algum? Quem? Eu? Nunca! Vai, é claro que vai aprontar Eu conheço essa cara Fui eu que inventei essa cara A carroça é pra quê? Tá bem, eu falo, mas Não vale gritar, amiga Tá? Não grito, não grito, não grito Tá tudo bem, Hanna A Tink está comigo Você? Você tem um... Respira Falcão? Ah... É a... Falcões engolem fardas Ah, falcões adultos, sim Mas a Hanna é muito pequenina Ela não tem aquela vontade feroz de engolir fardas ainda Ela não me parece tão pequena assim Ela era quando eu a trouxe pra cá Com a asinha dodói Mas eu cuidei dela e aí... Ai, filha A asa melhorou Não pode ter um falcão no refúgio das fadas E se as protetoras souberem? É pra isso que serve a carroça de frutinhas É só a gente levar a Hanna pro lugar dela sem causar... Chegou Nenhum pânico Muito bem Vamos lá Ótimo Está se saindo bem, Hanna Aguenta firme até a barra estar limpa Acha que esse pano vai dar certo? Lembre-se, estamos levando frutinhas pra floresta Só isso Mas, pô, não são as frutinhas que vêm da floresta? Vai acabar tudo bem Voe naturalmente Com que frequência você faz esse tipo de coisa? Deixa Continua sorrindo Viu, Tink? Eu disse que ia dar certo Só precisava ter fé, confiança e... Pozinha mágico? Até que enfim apareceram Procuramos vocês a manhã inteira Vocês viram o cometa ontem à noite? Não Mas vocês viram aquela bola enorme de luz verde que passou? Pra que são essas frutinhas? A gente tá levando pra floresta Para os bichinhos Mas as frutinhas não vêm da floresta? Não Dessa espécie aqui Que é... Super Frutiliciosa Doce Delícia Podemos ajudar? Não, não, não A gente se vira Por que precisaríamos de ajuda? Ai, haja paciência Tem um jeito mais fácil de fazer isso Peraí Não, não, não Não sabe o que está fazendo Chama-se Ajudar Um simples obrigado é suficiente O que que vocês estão olhando? Falcão! O cometa é um quebra-cabeça astrosômico com certeza Mas observações cuidadosas O cometa é um quebra-cabeça astrosômico com certeza Você está se torcendo em um quebra-cabeça astrosômico com certeza Oh, no! Nix? 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 Rona! 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 Entrem logo! Rona! 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 Tente entrar! Rona! 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 An dizem03, torta-oühren é descenso! lava, oohoo! ! É pra nós! Te amo! Pouau! Dano! Pauau! Pauau! Peraí, amigas, vamos manter a calma. Eu garanto que ela nem gosta do sabor de fadas protetoras. Bebês são cheios de frescura pra comer. Calminha, Hannah. Vai dar tudo certo. Se afasta do falcão, Fawn. Nós vamos dar um jeito nisso. Não tem que dar jeito em nada, Nix. Pedi que se afastasse, Fawn. Está tudo bem por aqui? Sim, Rainha Clélia. Por enquanto. Mas como posso nos manter seguros se a Fawn fica trazendo animais perigosos para o refúgio das fadas? Da última vez foram ratos e uma cobra. Corrigindo, da última vez foi um morcegão. A Fawn tem um coração grande. É por isso. A Hannah precisava de ajuda. E por acaso ela tem cara de predador perigoso pra você? Por favor, eu preciso de apoio, gente. Fawn. Já sei, já sei. A Nix tem razão. Eu só fiz isso uma ou duas vezes ou várias e várias vezes na vida. Sim. Ei, talvez a minha última boa ação tenha passado dos limites. É verdade. Eu entendo o que quer dizer. Talvez ajudar um bebê falcão não tenha sido uma boa ideia. Fawn, conheço você. Sempre deixo o coração falar mais alto. O que é admirável, mas... Mas eu também tenho que escutar minha cabeça. Na próxima vez, eu prometo. Vou escutar. Terra na banana. Eu convidaria você pra nos visitar, mas... É melhor manter uma certa distância. Agora, vamos testar essa asinha. Bom dia, alunos. Está um lindo dia para o recomeço, não acham? Pois bem, quero ver os saltitos. Muito bem, Nico. Perfeito, Pete. Calista, lembra que é só te dar, não deixe ir lá. O que foi? Não estão sabendo? Agora eu sigo a cartilha. É? Eu sou cidadã modelo de carteirinha. Procurando a definição de responsabilidade? É só vir falar com a vó aqui. É, isso foi... interessante. Isso é um saltito. Olá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, escute a cabeça. O coração só arranja e encrenca. A cabeça é sua amiga. Só que a cabeça me faz falar sozinha, em voz alta, na floresta. Não, 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 não. Cidade é modelo. Só a partir de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é você? Tchau, tchau. 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 Não faço nem ideia, mas assim que descobrir, me avisa. Devagar, pra esquerda. Não, esquerda. Aquele rugido. Hoje de manhã? O que foi aquilo? Ah, eu não sei. Não me especializei em rugidos. Apenas em gemidos e rosnados. Quem saberia dizer? Se veio de alguma coisa grande. Alta! Assustadora. E perigosa. Tenta. Vão. Tenta. Tchau, tchau. 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 Vem aqui, grandão. Vem aqui. 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 Hum, bom dia Já vi que você passou a noite em claro O que é isso? Ah, tudo bem Para onde nós vamos? Não podemos ir para o quartel das protetoras Olha, para esconder você, eu preciso saber Para que serve a toa? Eu conheço um castor, o Bob, um fofo Ele faz tiques enormes para estocar comida por três invernos E as marmotas constroem tocas incríveis com pilhas de pedras para invernar E também tem os papafigos do norte com os ninhos pendurados deles É sério, eles são brilhantes Mas eu estou achando que você não quer estocar comida Nem se preparar para invernar Vem fazer ninho Seja sincero Para que serve a toa? Ah, não fica ranzinza só porque eu perguntei Ah, já sei Ranzinza? É, a ranzinza é perfeito Vamos ter que fazer outra Mas antes de começar Eu estava pensando A gente pode se divertir um pouco enquanto trabalha Presta atenção Não tem por que só eu me divertir com um pozinho mágico Tenta uma vez É assim que se faz Fala 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 Fadas e Homens Pardal Apresento o tricampeão invicto do evento de construção de torres do Refúgio das Fadas O incrível, o incomparável Rancincer Será que ele vai ganhar este ano do minúsculo porém feroz de sabiante? E ele clava, mas é demais! A farda vence! A farda! Ah, não! Ah, e pronto! Pode ser a melhor canavra de todas! Sai de baixo! Ah! Ah, não! Ah, não! As pedras vieram daquela direção? Afirmativo! Se a Fon não tivesse avisado, viraríamos uma semente de abóbora! Duas sementes de abóbora! A Fon? Ah, Rancinza, está na hora da gente aproveitar para sair! Aparece, Rancinza! Cadê você? Rancinza, não é hora de pegar pedras! Mas você tem que sumir daqui! Rancinza! Nix! É um músico! Não, Rancinza, é por aí, não! Vamos embora! Atenção! Novo jogo, Rancinza! Se chama Siga a Fada! Agora me segue! Vou atribuir para dormir com um pauzinho de pestana! E aí Ah! 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 Vamos lá. 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 E aí, grandão? Já vai dormir? Descanse, porque amanhã cedinho vamos achar um lugar ótimo pra você. Só tem a situação se acalmar. Ranzinha, você está vendo aquelas estrelas? Se você ligá-las, formam um macaco. Está vendo a cauda? Se você virar de cabeça pra baixo, vira um cisne. Viu? Aquilo é um esquilo. E ali com os espinhos, porco espinho. Viu só? Eu sabia que ia ver. Só precisa saber como olhar. Imagina, você é um monstro. Eu nunca vi uma ideia tão ridícula. Eu sei que se enganaram sobre você. Ninguém vê o que eu vejo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ranzinza? 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 Está começando. O que é aquilo? É tão verde. Eu nunca vi nada parecido. Ranzinza? Ranzinza? Colabora, Ranzinza. É para seguir a fada, não para fugir dela. Ranzinza? Ranzinza? Eu disse que a lenda não era real? Na verdade, eu disse que ela não é o que pensam. Mas tudo o que a Nyx nos avisou está acontecendo. As nuvens estão verdes. Olha, não importa o que a lenda da Nyx diz, eu só sei que o Ranzinza nunca nos machucaria. Por favor, Tink, confie em mim. Eu vou ao inferno. E Tink? Obrigada. Tink. Tink! Tink. Tink. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você fez com ela? Tchau. Tchau, tchau. Socorro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Não! Vamos levá-lo! Você fez o que era certo. Hã? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, por essa eu não esperava A Nyx entendeu o contrário Ele não veio para nos destruir As torres atraem os raios para ele poder pegá-los Ele ficou se preparando para isso todo esse tempo Eu já entendi Nós vamos para as torres Não, não Pela primeira vez, minha cabeça e meu coração estão me dizendo para fazer a mesma coisa Não, isso não está... Tudo bem Só um detalhe Se nada der certo Sim Minha coleção de pedras é sua É agora, grandão É só seguir meu brilho Isso, ranzinza, muito bem Sobe Estou aqui Sobe mais Ranzinza, põe alto Está tudo bem Ranzinza, põe alto Foram duas, faltam duas Mais uma ranzinza Mais uma ranzinza 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 Nix O que está fazendo? Salvando o refúgio das fadas Não Ele está salvando o refúgio das fadas Vamos lá. Nix, nós não temos muito tempo. O incêndio está se espalhando. Presta atenção. Sai logo daqui. Leve todos para um lugar seguro. Vai! Rãzinhos, é tarde. Como vamos pegar todos? Puxa. Vem com ele. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Esse é o meu monstrão peludinho. Amém. 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 Toda fada deve saber a verdade sobre o monstro da terra do nuca. É o corajoso guardião do refúgio das fadas. Ele é o nosso herói. E o nome dele é... Rancinza. Calma, calma. Mais um pouquinho. Muito bem. Amém. 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 Obrigada. T tudo. T tudo. T tudo. T tudo. É a chance melhorじゃ. Tá como você tem que colocar a verdade. T vê bocita resources, né? Viva auralzenda. Obrigado. Das 근soias. Ah! Vejam só! Finalmente vem até que eu vejo. Eles demoraram a enxergar, não é? Oi, Rancilda Oi, Rancilda O que acham que devemos fazer? Eu fiz uma lista pra ajudar É claro que fiz A gente devia colher trufas Com um faro desses Parrando em faro Que tal um banho? Um champuzinho de lilás faria maravilhas nesse frio Eu conheço o laguinho do tamanho dele Com uma cachoeira Fã? Rancilda Ele tá querendo dormir Um soninho e ele volta com força total Não é, Fon? Ele cumpriu seu dever Está na hora de voltar a hibernar Quanto tempo vai hibernar? Um mês? Uma estação? Um ano? Está mais para mil anos Sendo assim Nunca mais vamos ver Está na hora Tão sozinho Tão sozinho Eu vejo você Deste mundo Quem vai entender Quem vai entender? Quem vai entender? Quem vai entender? Seu amor eu vejo em seu olhar Ninguém vai ofuscar Sei que em meu coração O nosso amor não foi só ilusão E jamais vai morrer É estranho te ver Adormecer Quem vai dormir por mil anos Merece uma cama confortável E um travesseiro fofo Um travesseiro ranzinza E uma fonte de água que nunca seca Uma luzinha pra você nunca ter medo E um ventinho pra refrescar você E o respeito eterno De uma protetora agradecida Oi, grandão Eu Eu não vou mais vê-lo de novo Mas sei que estará lá sempre que precisarmos de você Eu vou sentir muita saudade Tira a paz Um travesseiro ranzinza Um travesseiro ranzinza Um travesseiro ranzinza A long, long time